M.C. Brinquedo novamente Tá lançando uma nova proposta Mas essa ideia é diferente Vai saber se a menina gosta Já faz um tempo que eu tava na luta Atrás de um terreno quase existindo Foi aí que eu encontrei um de 5 por 25 Agora tá tudo preparado Vou começar minha construção Já até contratei minha arquiteto Pra ela eu vou passar minha visão Com todo respeito eu lancei um tênis Passo pra piscina e o outro pra horta Eu roço, tu roça Depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça Depois eu planto a mandioca M.C. Brinquedo lanço um tênis Passo pra piscina e o outro pra horta Eu roço, tu roça Depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça Depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça Depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça Depois eu planto a mandioca M.C. Brinquedo novamente Tá lançando uma nova proposta Tá lançando uma nova proposta Mas essa ideia é diferente Faz saber se a menina gosta Já faz um tempo que eu tava na luta Atrás de um terreno quase existindo Foi aí que eu encontrei um de 5 por 25 Agora tá tudo preparado Vou começar minha construção Já até contratei minha arquiteto E pra ela eu vou passar minha visão Ó, com todo respeito eu lanço um tênis Passo pra piscina e o outro pra horta Eu roço, tu roça Depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça Depois eu planto a mandioca M.C. Brinquedo lanço um tênis Passo pra piscina e o outro pra horta Eu roço, tu roça Depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roça Depois eu planto a mandioca